salve galera vamos continuando com a série de Spiral with the year of the dragon e vamos a parte 2, é o seguinte, acho que eu vou para esse nível aqui, vila ensolarada, eu tenho que queimar todas as árvores e record 1 na pista de skate, opa vamos andar de skate aqui também, acho que aqui é aqui mesmo, vamos pra cá minha nossa, minha nossa, pode nos ajudar, hordas de rhinox ferozes tomaram nossa cidade e sequestraram o prefeito que nível bonito hein, cara aqui as árvores que eu tenho que queimar, tem que ficar atento nelas são cagão aí que os inimigos vêm deixa eu recuperar o fôlego, aí eu dou uma surra no outro cara ensinamos uma lição para aqueles valentões, se não estivessem dois contra mim eu já tinha acabado com ele nem vi aqui galera, 400 tesouro também, aqui tem seis ovos de dragão, aqui eu tenho que resgatar o prefeito, eu não consegui um dos ovos, os outros estão ocultos mais uma árvores esses pontos de habilidade eles não contam com a porcentagem do jogo né, só para liberar a galeria mesmo de fotos nossa eu nem vi isso aqui, aqui outro camuflado, tem que passar várias vezes no mesmo lugar, olha aqui eu vou aqui de novo ver se não ficou nada, acho que não acho que não isso aqui é perigoso é perigoso é muito grande para levar uma investida, vai ter que usar as chamas com ataque eu vi que ele é mongoloide, olha, se fecharam os dois as configuração desse Spyro, Year of the Dragon, ficou bem parecido com o do primeiro o sistema de dropar joias de inimigo o segundo não caia né, no Riftos Rage eu acho mais legal esse estilo aqui certos desenvolvedores também não gostaram, voltaram aqui como a configuração de como era no primeiro e tipo de fita doсе é Aqui Oh, que da hora, mano Ah, que estranho, cara Vai liberar alguma coisa aqui, ó Depois eu vou ter que voltar nesse nível Nossa, ele não pula ali, velho Aqui tem um Miles Vamos Oi, Spyro Cada vez que uma fada te acerta assim Significa que seu progresso foi salvo É, cara, é o tamanho daquele frango lá Deu ruim pro frango E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Obrigado pela ajuda. Esse outro ponto de habilidade, mano, aqui, ó. Record 1 na pista de skate. Acho que vai liberar lá na... Naquela... Na Zoe lá. Ah, não. É aqui. Eu não sei o que é aquilo lá, velho. O que vai acontecer lá? Vambora. Aposto que você... Pegar lagartos. Caramba, velho. Ah, cara, esse aqui é bem sensível. Agora não quebrou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos experimentar cair de lado. Vamos ver se skate vai quebrar. Assim. Ah, quebra. Ué, cara, caí certo agora, meu. Entendi essa. Esse aqui é bom pegar fora do skate. Peguei. Peguei. Quebra. Encontrenow. Nãoальная. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, merda. Ah, pulei cara, entendi essa. Ah, não pega meu. Até por um fio que não tá pegando. Ah, pulei, pulei todo errado aqui. Tinha um por aqui. Cadê ele? Aqui. Perdeu. Falta dois. Agora vai. Você zera o esquema ali cara, pra pular. Cara, não sei como é que eu vou pegar aquele ali ó. Ah, talvez... Talvez seja por aqui. Não, tem que saltar por lá. Será que é aqui? Aí, aqui ó. Emily. Vamos lá. Tem tempo agora. Vamos pôr um negócio ali pra destruir, né? Vamos pôr umMO diggize-se aqui. Vai pegar eles, Espairo! O que houve ali meu? O cara não pode quebrar o skate também Vai dessa Aí E 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 aí o jogo e olha tinha outro ovo na toca dos lagar você pode tentar quebrar o recorde da pista se quiser quando você subir no skate um cronômetro iniciará e qual é o recorde da pista será como assim cara a fazer ponto entendi agora vai toda hora se for bugadão ali hein eu acho ridículo que ele não tem que ser só de frente olha o jeito que ele fica tem que ser só de frente no negócio cara física muito louca só aqui ó só descer assim ah saca mil pontos ah são cinco mil ponto de habilidade adquirido ah não eu fiz cinco mil tinha que ter feito três mil tá aí recorde 1 na pista de skate já era peguei tudo aqui não ficou mais nada eu tive que ter pulado ali obrigado por resgatar nossa cidade como prefeito do a você um de nossos famosos ovos de galinha gigante o ovo de galinha desculpa essa é uma das galinhas mais feias salte até rapunzel eu acho que aqui é o seguinte galera isso aqui eu vou jogar com aquela canguru acho que aí que eu vou conseguir pegar o resto das coisas então eu vou finalizar essa missão aqui aí depois na próxima parte a gente vai completa mais uma missão e depois os quebra cabeças né que ficarem para trás a gente repete de novo e finaliza 100% então é isso galera vou ficando por aqui chegamos a 4% do jogo e na próxima parte a gente continua até a próxima